Olá pessoal, aqui é o Rafael Leine e hoje trago-vos mais outra unboxing portadores. Hoje o unboxing é do Chrome Conker Pro Gaming Keyboard. O nome me deixa de cumprir, mas é um teclado de gaming muito bom. Temos a caixa que pode haver simples, bonita. Temos aqui algumas informações sobre ela. Nós podemos configurar os perfis do teclado. Nós temos também 9 atalhos de multimédia, 6 teclas macro programáveis via software. O teclado tem um software próprio. Tem uma retroiluminação. O teclado tem iluminação que é muito bom. E podemos personalizar a intensidade da iluminação. É muito interessante mesmo. Então portadores, sem mais demora vamos começar o unboxing do nosso teclado. Bem portadores, vamos lá então abrir aqui a caixa. Vamos lá então, com cuidado. E aí está. Muito bonito. Tudo aqui juntamente com o cabo USB. Obviamente. Cá está então o teclado. Juntamente com o CD de instalação e com o manual que eu já vou abrir. Aqui está então o software, o CD do software do teclado. Vou deixar aqui de lado. Vou deixar aqui de lado. É um manual. O teclado. Simples para explicar. Está aqui também o software. Irei a misturar mais para a frente. Então vou misturar agora aqui o plástico. É necessário. Ok. Cá está então o teclado. Aqui com este design. Parece quase um carro. Aqui os faróis do carro. Muito bem detalhado. Está muito bem detalhado. Temos aqui também os atalhos do teclado. Os perfis. Podemos configurar a tecla para nós por exemplo corrermos etc. Então portadores. Sendo mais demoras. Vamos então ver o teclado. O software a eliminação. Vamos lá. Cá está então o software do Conker. Como podem ver. Temos aqui no main control. Onde podemos alterar as teclas. Por exemplo aqui clicar no R. E podemos alterar para outra tecla. Mas eu vou deixar de origem. Porque não necessito. Portanto. Vamos dar aqui um cancel. Podemos alterar as teclas. Como tinha referido. Também podemos criar um perfil. Ou podem ver. Podemos ter o nome do perfil. E pegar um arquivo. Exe. Para colocar no teclado. Pode ser por vários jogos. E vocês têm um perfil para um certo jogo. Isso pode ajudar-vos no jogo. E temos aqui também o macro setting. Que é o que estava a falar há pouco. Além do setting. Temos aqui o polling rate. Vocês podem alterar o polling rate. Podemos deixar também a janela minimizada. Ou aberta. Podemos aqui alterar. Como podem ver. Temos aqui. Tempo de resposta. Podemos deixar em 8 milissegundos. Ou em 1 milissegundos. 1 milissegundos é mais rápido. Basta só uma tecla já ele aparece a letra. Estão a ver muito mais rápido. Vou deixar assim. Aqui é a intensidade da luz do nosso teclado. Podemos deixar a 100. Ou podemos deixar em breathing. Breathing. Ele vai acender e apagar. Acender e apagar. Suavemente. Podemos deixar também off. Desligado. Ou com outros tipos de intensidade. Bem prodadores. É este então. O software do Conker. Se vocês querem comprar este teclado. Ou qualquer outro produto. Está aí o site na descrição. Da fuzetminds.pt. E se usarem o código RAPHELLAIL. Irão obter 3% de desconto. É para aproveitar. Se vocês gostaram. Cliquem no gostei. Edicione os vídeos aos favoritos. Isso ajuda muito mesmo. Sigam nas redes sociais. Estão toda na descrição. Para não perder nenhuma atualização. E para ficar a par de tudo. Se inscrevam. Para participar da família dos produtores. Que é sensacional. Então muito obrigado por assistir fake play. Até a próxima.